Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu acho que sim! Bom, hoje nós vamos começar um programa bem diferente, gostoso de uma receita nova Hoje a Camila vai estar meio porque ela está meio agripada então a voz essa não sair muito legal a gente já vai pedindo desculpa a todos vocês por causa disso mas hoje vou trazer uma receita deliciosa bem prática e fácil de vocês fazerem! para um almoço aí de um final de semana, tá bom? então, para vocês começarem a fazer essas receitas, mas antes de deixar seu likezinho aí se não é inscrito no nosso canal aí nesse cantinho tem um chapéuzinho se inscreve no nosso canal, tá bom? e não esqueça de acionar o sininho e também compartilhar nossos vídeos porque nós estamos tentando chegar a mais uma meta nossa que é de 400 inscritos não é, Bila? então nós vamos tentar atingir esses 400 inscritos nós estamos na reta certa devagarzinho, mas estamos chegando lá tá bom? então todos que já estão inscritos a gente quer agradecer muito e na semana que vem já tem mais a lista de mais novos inscritos no canal bom, então vamos lá para vocês fazerem essa receita vai pegando aí os ingredientes e aí 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim. Como sempre trazemos hoje mais um almoço delicioso para vocês. E, no quesito de pratos econômicos, trazemos um que vocês vão gostar. Bom, então hoje o chefe Camargo traz um pene com carne seca e calabresa. E olhem, um molho delicioso. Eu já estou com água na boca só de falar. Bem, para vocês fazerem esta receita, irão precisar de... Um pacote de macarrão do tipo pene. 300 gramas de carne seca de salgada e desfiada. Um gomo de linguiça calabresa fatiada. 100 gramas de bacon cortado em fatias. 4 dentes de alho socados. Um sachê de molho refogado. Salsinha a gosto. Pimenta do reino a gosto. Sal a gosto. Orégano a gosto. E, 3 colheres de sopa de óleo. Pegaram todos os ingredientes? Se não pegaram, aí embaixo na descrição do vídeo, tem todos os ingredientes para vocês estarem fazendo esta receita. Bom, agora com vocês. Chefe Camargo e Camila para o ensinar e divertir a todos vocês. Mas antes de começar, deixe aí embaixo seu like. Acompanhe também as nossas redes sociais. Se é a primeira vez aqui em nosso canal, não esqueça de se inscrever. Ah, não esqueça também de acionar o sininho, para estar recebendo as notificações de novos vídeos. E, também de compartilhar com suas amigas. Então, tchau pessoal. E, até a nossa próxima receita. Um grande beijo aqui da Raquel. Pronto pessoal. Pegou aí os ingredientes? Bom, se não pegou, como a Raquel falou, aí embaixo na descrição do vídeo, tem os ingredientes. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer essa receita deliciosa, como falei. É um macarrão penne com um molho que nós vamos fazer à base de carne seca, de as calabresas e também com o bacon. Vai ficar delicioso. Para quem não conhece, o macarrão penne é esse daqui, tá? É esse tipo de macarrãozinho aqui, ó. A Camila está mostrando aí, ó, no vídeo aí. Para vocês vejam. Bom, é esse macarrãozinho. Então, ele é um macarrãozinho, tá bem baratinho, comprar, aí no mercado. E é uma receita bem prática, facinha, que vocês estavam fazendo. Então, vamos lá, Mila. Vamos, vem pra cá. Para nós irmos para o fogão e começar a fazer. Isso aí é seco, beleza, tá querendo comer o bicho cru. Vamos lá. Então, pessoal, bora pro fogão. Pronto pessoal, estamos aqui no fogão. Ó, o empurrãozinho. O importante é o seguinte, a água que nós vamos fazer o cozimento não vai estar com sal e nem com o óleo, tá? Com o azeite que nós vamos usar. Por quê? Porque nós queremos que essa massa ela vai cozinhar normalmente, porque já vão estar usando a carne seca, que já tem sal. A calabresa que tem sal e o bacon também tem sal. Se você pôr sal, vai ficar muito saudável. Só vai usar o sal se caso houver necessidade para balancear o molho no sal, tá bom? Bom, então tá aqui ó, vamos colocar todo o macaco de nós, vamos colocar aqui ó, para ele já ir cozinhando. E vamos deixar ele cozinhar aqui por um bom tempinho. Ele vai cozinhar por aproximadamente uns 20 minutos, 25 minutos, tá? Ele vai ficar bem macio. Ele não pode ficar derretendo, ele tem que ficar mais ou menos al dente. Porque aí depois ele vai, mais uma pré cozidinha no molho. Então vamos deixar aqui agora. Agora nós vamos deixar ele aqui, vai cozinhar. Quando estiver pronto aqui, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? E essa água aqui, nós não vamos dispensar. Então, até daqui a pouco. Pronto pessoal, já tá aqui o macarrão, olha. Tá aqui, a Camila pode mostrar aqui. O macarrãozinho já tá prontinho. Então agora, o que nós vamos fazer? Tá vendo, ele mantém na água, tudo, tô mantendo na água. Do mesmo jeitinho, agora nós vamos aqui para a panela. Vamos acender aqui o fogo. E vamos, bora começar a fazer o molho que nós vamos utilizar, para pôr o nosso macarrãozinho. Primeira coisa, vamos pôr aqui os dentes de alho, né, já amassados. Como eu já tenho ele aqui já todo picadinho, então a gente vai pôr aqui um pouquinho, tá vendo? Para ele dar, vamos dar uma fritadinha. Depois nós vamos juntar o bacon, a calabresa e por último, a carne seca desfiada. A carne seca, ela ficou de um dia para o outro, de molho, para tirar o sal, salgando. O sistema que a gente usa é, coloca ela na água com um pouquinho de sal, um sal suficiente para ela, para ela dessalgar. Depois que ela desalgou, que ela não vai ficar totalmente 100% sem sal, tá pessoal? Ela fica sempre, fica com sal. Daí nós passamos no processador e daí vamos fazer ela agora aqui, para ela ficar bem desciadinha, tá? Ela fica desse jeitinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Ela está bem desciadinha, tá bom? Então, agora nós vamos usar aqui. Então, olha, já estamos dando uma refogadinha no alho, com macarrão sem aquele saborzinho gostoso de alho, não é macarrãozinho, né? É, sim. Então, bom, se fosse com cebola, Camila já falava, daí ela ia mudar. Aí, agora já pusemos os pedaços do bacon aqui e agora vamos dar aquela boa fritada no bacon mesmo. E ele vai soltar aquela gordurinha dele, né? E isso aí que vai dar um sabor bem gostoso no nosso prato. Para acompanhar o prato, eu fiz aqui uma alcatra, né? Um miolo de alcatra assado. Está no forno. Então, que vai acompanhar o prato. Vocês podem fazer também um arroz, uma coisa assim para acompanhar, tá bom? Bom, agora aqui eu vou deixar ele dar uma boa refogadinha aqui e uma fritada no bacon, aí eu já volto já, tá bom? Aí, agora vamos colocar aqui, ó, juntamos as nossas calabresas, tá? Já está toda fatiadinha. Um gomo de linguiça fatiado. Calabresa. Vamos misturar. E já junto aqui eles vão colocar a carne seca. Colocamos toda a carne seca. E por último, juntamos o molho. O orégano não misturou demais, mas isso é por último. Agora vamos dar uma mexida, vai decolcando. E aí a Camila fica roubando, catando a coisa. Camila, ela não pode ver as coisas que ela vai catando. Ela está catando aqui o macarrão. Então agora nós vamos aproveitar um pouquinho dessa água do macarrão. Tá vendo? A própria água do cozimento do macarrão, a gente usa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui o outro. Pra ele dar água do macarrão. E vamos mexendo aqui, ó. E agora, nós vamos adicionar o nosso molho, tá? Aqui, ó. Vamos colocar o nosso molho de tomate aqui. Tá cozinhando. Agora, juntando o molho de manhã aqui. Tá vendo como vai ficando o molho? Ó, vamos mexendo bastante. Vai mexendo. Vamos pôr mais duas. Um pouquinho agora daqui do orégano. Tá? Vai. Vou dar um pouquinho do orégano, que dá aquele sabor bem delicioso, né? No molho e tudo. Mais. Um pouquinho da pimenta do reino. Aí. E agora, vamos juntar o nosso macarrão aqui. E vamos também juntar um pouco mais da água, do próprio cozimento do macarrão. Essa água do cozimento do macarrão, nós vamos estar utilizando, viu? Aqui, juntamos o nosso macarrão. Sem cair a bacia. Cuidado, crianças. Não se aproximando o chefe. Dá a criança para o chefe. Que é o chefe tudo doce. Não deixe seus filhos se aproximarem do chefe. É. Ele vê de quando escorrer as coisas. Tá quente. Eu não tava escorrendo. Aí, bom. Tá aqui. Agora aqui, ó. Vamos pegar um pouco mais dessa água. E vamos juntar aqui, ó. Tá? Mais duas conchinhas. Olha aí. O cozimento do próprio macarrão. Da massa do macarrão. Agora nós vamos misturar. Para agregar bem o molho. A carne seca é praticamente absorvida inteirinha pelo próprio molho, pelo próprio macarrão, né? E aí, já tá. Prontinho o nosso prato. Agora vamos colocar aqui a salsinha. Colocamos um pouquinho da salsinha. E vamos dar mais uma misturadinha aqui, ó. E aí, já está prontinho o nosso prato. Já tá aqui, ó. Prontinho. Uma almoção bem gostoso, bem delicioso. Agora vamos experimentar para ver como é que tá do sal. Para ver se não perdeu um pouco do sal, né? Pessoal, maravilhoso. Muito gostoso do sumeiro. Então, agora nós vamos para a mesa. E para a gente estar terminando. Tá bom? Então, até a próxima. Pronto, pessoal. Estamos aqui na mesa. Já tá tudo prontinho aqui. Mila, mostra lá para o pessoal. Como é que ficou. Nosso macarrãozinho. Aí, ó. Dá um macchumba aí. Isso daí, ó. Olha aí só, pessoal. Olha que pratão gostoso para um domingo seu. Aí, ou um sábado. É, um final de semana. Pode acompanhar com arroz, se quiser. Ou com uma carne, tá? Assada, junto. Como nós fizemos aqui, vamos fazer com uma carne assada. Mas como ela não é o prato do prato aqui do dia, né? Que nós vamos apresentar. Então, nós estamos mostrando aqui. Tá? E a Camila vai. Agora, para o teste horrível. O terrível parte, né? O terrível parte do... É a parte que eu menos gosto. É. Ela odeia, principalmente. A ideia da comida é doce. Não, só ele que eu sou forte. Então. O que você está tentando fazer? Meu Deus do céu. Ela está tentando aqui. Pimentaibos. E aí? É bom, né? É gostoso mesmo, pessoal. É um pratinho delicioso. Então, está aí mais uma receita bem facinha para vocês. E agora, queremos agradecer a todos vocês por terem acompanhado com a gente aqui. Nesse mais... Esse programa, né? De hoje aqui do Leopoldo Camarguê. Esse pratinho que é o macarrão penne com calabresa, carne seca e bacon. Está num molho bem gostoso. Bem encorpado. Tá bom? Então, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Uma semana maravilhosa. Esse término de domingo também maravilhoso para todos vocês. E aquele beijão aqui do chefe no coração de todos vocês. Tá bom? E não se esqueça, hein? E aí? De inscrever-se. Deixar seu likezinho. Aí em cima vai ter os cards. E aqui nos cantos aqui também. Bem nesses cantinhos aqui. Bem na cabeça da Camilhona. Aqui tem as redes sociais. Tá bom? Então, beijo, pessoal. E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto